Hoje eu só quero felicidade e alegria, porque um sonho meu era ter um lar. Principalmente eu que tenho uma filha de dois anos e agora eu não estou mais preocupada de pagar aluguel. Amanhã mesmo eu já posso abrir a porta da minha casa e dizer, essa casa é minha, essa casa é da minha filha, eu estou muito feliz. Eu estive imaginando a alegria dessas pessoas ao receberem as chaves da sua casa própria. Realmente a alegria, os sentimentos de garantia é muito grande, isso não tem preço. Eu esperei muito tempo, também por causa do meu esposo que mora aqui, é um lugar muito, que tem acesso para ele, para ele que é cadeirante. Eu achei muito bom aqui e eu agradeço muito e gosto muito daqui. Agradeço a todos e que Deus abençoe. Esse programa é um resgate de cidadania, esse programa é na verdade um reencontro com a população brasileira, que tem um enorme déficit nacional e esse governo está fazendo todo o esforço para combatê-lo. Isso para nós é uma alegria e uma satisfação muito grande, porque o fizemos ao lado do nosso presidente Bolsonaro. Obrigado. 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 Obrigado.